Quadrilha que monitorava por câmeras de segurança o comando do tráfico da rua Jericó, no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, foi presa nesta terça-feira, 25 de junho. De acordo com policiais, o grupo observava a chegada da polícia por meio de câmeras instaladas nos postes de energia e escondia as drogas em um piso falso. Quatro homens foram presos, sendo eles Wellington Tamosso, Everton Tamosso, William Batista e Manuel Adalberto. E duas mulheres grávidas, Adriana Paz Almeida e Josimeire dos Santos Silva. Não foram várias denúncias, mais de dez. Um dezenas de denúncias a respeito dessa situação que ocorreu na rua Jericó e a rua Salmar. Com base nas denúncias fizemos um trabalho de investigação apurado, requisitamos os mandados de busca e apreensão e de prisão à justiça. Os mandados foram conseguidos pela polícia pantonista no início da semana passada. E na data que hoje resolvemos eflagrar e logramos isso em aprender esse pessoal e aprender esse material funcionando aí. Uma casa onde funcionava um bar e uma lanchonete era usada como ponto de venda de drogas. E no local foram apreendidos seis celulares, três câmeras usadas para monitoramento, três televisões, sete porções de pasta base de cocaína, oito porções de ox, 50 porções de cocaína e 700 reais em espécie. Eles foram conduzidos para a cadeia Raimundo Vidal Pessoa, onde responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.